Mais um aumento no preço da gasolina anunciado. E são tantos reajustes que já não surpreende mais o consumidor. Já era esperado, né? De acordo com o que a gente está vendo no cenário, eu já aguardava esse aumento. A gente que tem a necessidade de se locomover, né? Fica complicado driblar, porque a gente tem que abastecer, né? Eu geralmente viajo para trabalhar, minha esposa também. É... sair menos de casa. É a única forma. O reajuste no preço da gasolina passa a valer a partir desta terça-feira. A venda do litro do combustível para as distribuidoras será de R$ 3,01. De acordo com a Petrobras, este é o primeiro aumento em 2024. A última vez que o preço da gasolina tinha aumentado pela empresa foi em outubro de 2023. A Petrobras chegou a mudar a política de preços no ano passado, onde o valor do combustível era modificado com base na variação do dólar e nas cotações do petróleo fora do Brasil. Mesmo sem ter mais essa influência direta na cotação dos valores, o aumento veio por conta do mercado exterior. Este economista explica como foi esse aumento. Isso acontece em meio a um cenário internacional de elevação na cotação do dólar, que tende a encarecer os insumos e derivados do petróleo que a Petrobras importa, de tal forma que ela tende a transferir esses custos para o consumidor doméstico. A principal malha de transporte brasileira é baseada no transporte de caminhões, em uma malha rodoviária, de tal forma que o encarecimento no preço dos combustíveis tende a encarecer o frete e, consequentemente, encarecer todo o conjunto de serviços e bens derivados do transporte desses caminhões. Desta forma, espera-se que diretamente se sinta uma elevação dos custos na bomba de combustível, mas também, indiretamente, todos os produtos transportados pelos caminhões no mercado nacional tendem a absorver indiretamente essa elevação, o que tende a também impactar a inflação deste ano 2024. E não é só a gasolina. O gás de cozinha também vai ficar mais caro. O preço para as distribuidoras vai subir R$ 3,10, uma média de pouco mais de R$ 34. Para quem depende do preço da gasolina para tirar o sustento, lamenta. Agora é tentar procurar alternativas para driblar o aumento. Fica muito triste com essa notícia, não é não? A gente trabalha todo dia, é um esforço maior do mundo. Acorda cedo, chega tarde, dorme mal, não tem um dinheiro suficiente para curtir um pouco a vida. Aí tem que tirar mais do bolso, que já não tem muito, para poder cobrir esses gastos. Dribar é trabalhar um pouco mais, sair um pouco mais tarde, porque não tem outra opção. Caçar outros meios de ganhar dinheiro, renda extra, qualquer outra coisa, porque só um não dá não. Tchau. Tchau.